Muito bem, estamos aqui com o David Souza, o David aqui é fotógrafo, mas que também criou um projeto aí para premiar, reconhecer as pessoas que contribuem, você pode virar assim, que contribuem com a cidade de algum modo e aí o projeto Construindo pela Vida, por que foi reconhecido esse projeto? Bom, a ideia do projeto Trofa de Girasol surgiu da necessidade de reconhecer pessoas, empresas ou grupos e aí foi uma votação totalmente pública, não motivia a indicar nomes, não, foi toda a população que indicou e o projeto Construindo pela Vida, ele descobriu e foi unânime, viu, na opinião pública É importante, assim, eu queria que você destacasse a concepção, né, do... Você falou que, por que que escolheu o girassol, né? Não? Pois não A escolha do nome girassol, porque o girassol ele é uma planta que ele só olha para frente, para o sol, né Podemos lembrar? É toda a iluminação, se você puder perguntar Então o troféu veio para reconhecer mesmo, iluminar, trazer automotivação Tudo isso que as pessoas precisam nesse período de pandemia e que todos nós desejamos que todos nós superemos essa pandemia da melhor forma possível Valeu, obrigado